A igreja celebra hoje a memória litúrgica de Santa Rosa de Lima. Pois é, ela foi uma jovem leiga que deixou um grande exemplo de amor ao Evangelho e aos pobres. Rosa se tornou a primeira santa da América Latina. No bairro de Perus, zona norte de São Paulo, a devoção à Santa Rosa de Lima começou com um casal em torno desta imagem, em 1903. Em 1940, nasceu a paróquia e a pedade popular cresceu. É a grande intercessora junto a Deus de seu Antônio, que há 48 anos serve à igreja. Entre as graças alcançadas, ele destaca a melhora do seu neto Miguel, que nasceu com síndrome de Down e teve sérios problemas cardíacos em 2019. E graças a Deus, hoje, o Miguel, ele é um menino saudável, um menino alegre, um menino que é alegria da família para nós. Uma criança que ele traz alegria, não só para nós, a família, mas para todos aqueles que fazem parte do convívio dele. Rosa de Lima nasceu no Peru em 1586. Sua família, que era rica, perdeu tudo e foi na pobreza, trabalhando como doméstica, que ela incansavelmente ajudava negros e índios. Como seu desejo era seguir Jesus e não havia convento à época, criou regras e ergueu uma cela no quintal de casa. Fato determinante para sua consagração como leiga na terceira ordem dominicana. Faleceu aos 31 anos, acometida por uma doença grave. Santa Rosa de Lima é padroeira do Peru, de toda a América Latina e das Filipinas. Por seu testemunho de amor ao Evangelho, aos pobres e aos enfermos, a igreja reconheceu a jovem como santa em 1671, 50 anos após sua morte. E assim, ela se tornou a primeira mulher canonizada da América Latina. Esse amor ao Evangelho, a palavra de Deus e a Eucaristia, é isso que nos dá o alimento, tanto a palavra como a Eucaristia, que nos dá força depois para fazer a Eucaristia os pobres, os nossos amigos, os sofredores, os doentes. Patrícia queria muito que seu esposo iniciasse a vida cristã. Recorreu à Santa Rosa de Lima e hoje colhe os frutos dessa fé. Os dois são catequistas. É muito gratificante a gente poder caminhar em família junto a Jesus. Eu fico muito feliz e essa graça eu alcancei através da intercessão de Santa Rosa de Lima, a qual sou devolta desde criança.